Você vai comprar agora nossa coleção de vestidos longos de radiosa, tá? É a melhor malha, uma malha grossa, ó, pega firme, vários modelos pra você incrementar a sua loja, tá? Peça agora 30 peças, compre 30 peças é a promoção, eu te garanto o frete gratuito pra qualquer local do Brasil. O que é que você tá aguardando, então? Compre agora, diga eu quero!